Que eu to dirigindo o carro do patrão Ninguém nem casa acreditou Vamo lá hein Vai lá, ta dirigindo Fernando É o carro do patrão hein É a primeira vez que eu pego na minha vida um carro hein E esse aqui é bem diferente Bem diferente da vida A vida é mais... É só ir devagar Que você ta indo bem Parece até que já dirige há anos No quebra-mola você dá uma paradinha Pra não passar correndo Vai mais pro meio da rua assim pra poder desviar do carro Agora meti o pé bem forte hein É assim mesmo Olha pra frente hein Vê se você... Olha pelo retrovisor do lado direito Pra ver se você vê se... Dá pra ver... Dá pra ver, não dá? Se vem carro Aqui também dá pra ver se vem carro atrás Não, vai reto Vai, depois a gente faz a volta ali embaixo e você volta Tá Boa 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 dele hein Esse cacá Mulher olhou ali ou não querido? Acho que o Fernando ganhou na Mega-Serva Boa, é esse cara, eu nunca vi esse cara aqui É O Fernando entrando no condomínio O Fernando entrando no condomínio Não sei se ele... Não, você diminui Encosta mais um pouquinho e deixa ele passar E aí Fernando? Vou dirigir no carro do patrão cara E agora vocês vão acreditar em mim hein É Agora vou botar no YouTube e vocês vão ver É É É E é totalmente diferente do outro carro cara Quebra-mola Olha só O carro tá lá atrás Parece que ele tá prendendo também, tá? Tá atrás? É, vai baixo pro meio Aí você... Para aqui Tem um carro parado ali no meio da rua Para aqui Cadê o carro que vinha atrás? Não, não, tinha um carro lá da vermelha atrás Que levantou na outra rua Caralho Aí o coração Fala aí com o pessoal da tua casa Bem, agora vocês acreditaram que eu tô dirigindo E o carro do patrão Tá filmando, tá aqui ó É verdade O coração aqui tá quase parado O Fernando tá dirigindo o meu carro hein Uma Hilux SW4 4x4 Diesel Qualquer raiãozinho Tá vendo pra cana Caraca Eu acho que eu tô tremendo Nervoso Esse cara saindo assim É, ela tá ali conversando Acho que ela não vai sair dali não Vai ser agora Eu ainda não tenho a percepção engraçada Como ele é alto Eu acho que nessa Por causa que ele é alto Por exemplo, meio fio ali Eu não sei se eu tô próximo É Agora você tem que vir mais pro meio Pra não passar pertinho dos carros Agora eu vou, vou E? Joga pra cá, joga pra cá É É, aqui tem que ir mais ou menos assim Mesmo distante dos outros carros Então essa é a percepção ainda que eu não tenho ainda É É É É Ó Ó Quebra a mola É 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 Obrigado patrão Mais uma vez Agora realmente Vamos provar que eu tô dirigindo É Aos poucos você chega lá Aí agora Agora aqui ó Você põe É Vai botar no parking Mesmo com o pé no freio? É Vou tirar o pé no freio, né? Isso Tá ok Vou tirar o pé no freio Tá ok Beleza Caralho Tá legal Tá legal Caralho Parece que a gente Como você faz não consegue andar, cara Do coração eu não morro mais, com certeza Agora você tá de passageiro Agora tô de passageiro, né? Pra provar que eu peguei em dois O outro não deu pra provar Mas isso aí agora deu Vou provar que eu tô aos pouquinhos dirigindo Se Deus quiser a gente chega lá Flagarinho A gente chega lá Então tá, vamos encerrar o vídeo Valeu patrão, obrigado aí